E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Cê é do Rio Grande, do Suíço, aqui é Street Fighter, eu sou Rio Grande, você é Akuma, entendeu que eu vou dar combo, meu, só vou fazendo isso daqui, sabe que é sentar, ô, chamo eu que não tem flow, tô o rá do quem, rá do quem te chamou, já que... Quem que não tem flow, quem que não tem flow, cê se engasou, pô, cê se engasou, pô, não é Akuma, você vacilão, acho que cê que é o Akuma, já que é Akuma na minha mão e eu, só por mentira, não faz. E você tá na sola agora, mano, você não foi capaz, eu tô na sua escola, você rima em Detroit, né parceiro, só que cê não tá em Detroit, essa porra é Rio de Janeiro. E eu não sei, acha que eu tô sem GPS, calma, eu sou sensei, mas a Kik mano sabe que eu já vou improvisando, uso wave, eu tenho wave, põe no beat, eu tô surfando. Põe o beat no wave porque você é menino, eu não tenho GPS, sou sábio do sexto caminho, amigo, por isso faço a rima que aprofunda, se cê tem nove calda, é nove, chute na bunda. Não é nove, não, tô sozinho, você até falou que você é o sábio do sexto caminho, não, cê não é não, eu sou verdadeiro, sexto caminho só preciso de um, Marechal, isso é Rio de Janeiro. Eu tranquei teu caminho, nem sou Exu Caveria, você falou que eu sou sábio na improvisada, você é o sábio do sexto caminho, mas cê não sabe de nada. Minha rima, calma que eu já tenho, sabe que essa é disciplina, cê falou até de Exu, calma que eu tô com domínio, você não é trancar rua, é só trancado no condomínio. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos, qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate e volta, rapaziada, com qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. O que eu tô dizendo? Eu sou o cara que nunca tá errando. E sempre tô somando, ou seja, cê tenta me mirar, só que quando eu caio, eu tô atirando. Eu, você primeiro, cê não entendeu que agora do Miguel é o Caldo Vim, eu posso morrer primeiro parceiro, depois da minha morte, tem cê que correram por mim. Você entendeu? Até porque eu mando aqui a cabela, que se foda mesmo se não tivesse batida, cada com a minha vida, que a morte eu mando que entra atrás dela. É, cê manda ela mais bela, e vai ter uns caras que vão correr por você depois da morte, eu espero que não corra atrás de mim. Passar a alma eu desejo paz, pra eles eu desejo sorte. E não tem tudo feito na rua nada, porque se me tirar a sábado não foi nada. Eu sou o cara que normalmente na hora a gente te joga pra fora só com a minha cidade apurada. Cê quer sorte pro seu inimigo, demorou, mano, você tá na encolha, eu também quero um triplo de sorte pro inimigo, eu tô pra eles de presente e um oito, de quatro folhas. Falei, cara, então meu mano, por isso que eu vou falando na batida eu não tô louco, hoje eu te barro, ô seu escroto, porque agora de sorte eu vou ter o dobro. Pode ser, quatro folhas, pode ser oito, você não entendeu, você tá enganado, ou seja, arranca o pétala por pétala por pétala e o azar do inimigo vai ser dobrado. Ele fala que quem é arranca o pétala por pétala, eu já entendi seu papo, meu parceiro, mas cê não vai acabar com a plantação, só acaba com a plantação de arrancar a mão do jardineiro. Acabando o jardineiro, pode ir para, então meu jura tá ligado que agora minha mente não entra em greve, eu sou aquele anão de jardim que no fim dessa história é a salta, branca de neve. Você é a salta, branca de neve, infelizmente você apodrece, isso não tem a ver com o jardineiro, não é a mão da semente, ensina o solo onde ele cresce. Isso é o que eu tenho, infelizmente, contra mim você não é próspero, o que adianta você plantar um fruto bom, sendo que seu solo não é fértil. Obrigado de coração mesmo, rapaziada, pelo apoio, deixa o like e se inscreva no canal. O que está achando do vídeo? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui no canal, rapaziada? Qual o batalho que você mais gostou de assistir aqui nesse vídeo? Qual o melhor MC? Qual o melhor bate-volta? E qual o flu você acha mais viciante das batalhas, rapaziada? Qual o melhor flu e qual o flu mais viciante? Deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Essa é a minha vontade, essa é a minha verdade, primeira vez na batalha da aldeia, isso que tenha, eu estou à vontade. Então pode vir, mano, que pra mim isso é um vacilão, 40 anos no Egito não existe, uns 12 anos de escravidão. Não tem de escravidão, eu sei que o papo é sincero, só pra ser esperto é 40 anos no jejum, também 40 anos no deserto, onde eles acharam que o meu povo me afasta de fase. Só que depois de 40 anos no deserto é terra promotiva e rolê no águas. Já, me rolei no oásis, mas se você tá no deserto, sua rima não é boa, ela é só miragem. E você me entende o que eu faço? Agora essa aqui é a tag, no deserto eu faço esse jeito, eu sou sedento pelo rap. Se você for na calma, você sabe que agora eu matem, agora é porquê eu morro em mim, o que você quer comenta sabe que eu alcancei. Só que agora tá assim e eu alcancei, por isso aqui que eu ajudo a quase nem. É a grande batalha pra terra prometida, você não passa, porque eu que porto a sábua também. Falo, mano, agora essa é minha vez, eu não tô na terra prometida, que eu sou a promessa de 2023. Se não é que mano, pra mim fosse eu ferni, tem que alguém te gravite, pede bem quando a minha caneta brinque. Promessa de 2023 é o que você fala na batida, se eu fosse você esperava no que vem, porque você é uma promessa ainda não cumprida. É por isso que a batida é do meu lado, que eu não deixo pra depois, é uma promessa da bora que chegou agora, ou seja, promessa 2022. Eu sei que pra mim você é negralha, você fala de bíblia, negralha, eu sou a promessa, se eu saca mais um palha, você não entende nada, pode ver, agora é outro sentimento, vai pro Egito que eu tô agindo, eu te matei com o meu desmatamento. Você já tá na igreja, só que aqui você fica no pé, eu fui pro Egito, não, meu Egito não é grafite, é José, é, é por isso que agora eu fico a trucar o improvisado, é, não deram nada pra mim, seu José é Egito, essa é a ascensão do escravo. Eu sou o primeiro, eu sou no topo, você tá na toca, sabe por quê? Eu fui o primeiro, porque, pra chegar no topo, não topa, você tá ligado, você fica um pouco, FL, mas a pressa, porque quem não é toco de jegue, não tá no topo da zona net. Tipo em um bailão, mano, cê na tem, toca, até porque ele se fraco fica na isso, vão pa, sem intenção, por isso você é demente, quer adivinhar meu desejo, olha o tamanho dele, ele é o garro doente. Tipo bailão, eu mando essa sessão, que o paisão nunca encostou, porque senão você é tomadão, o pai, agora você me xinga, você não se motivou pra comemorar, mas não cola pro doce, não siga. Eu não colei no bailão, já vendo na dança, colei no bailão do FLP com o olho, o MP do Japão e o de lança. Eu não tô te ligando, meu mano, por isso que você passa veneno, eu sou o tag dos caras, tenta fazer o meu casamento. Não, você não me tomou no baile, louco de lança, porque quem tá no baile, malandro não lança, malandro balança, entendeu paisão, pra mim, você é um cruzão, você viu o FL de Juliette, roubando a cena em cima de um paletrão. Ele tava em cima do paletrão, fazendo o passinho do Mongo, tava balançando o ombro, manecendo o moleque de boto, ele falou, quando eu vi, cê entendeu, agora cê pega o bicho, me emprego, mas eu morro aí, que o FLP se veste com o Neide. Tá, é no misuro que cê quer ficar, vai te acalar, é se ele chegou agora pra matar, realmente é essa parada, você vê que nós é de quebrada, aqui eu sou o FLP, no meio do bailão, é o rei da revoada. Tá revoada, tá revoada, tá revoada, tá revoada. Ei, 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 ei E agora sim, pode avisar pro tubarão que o rei da revoada é um pitbull Ok, ok, ok Rima em 3, 2, 1, Rima Eu percebo a solidão na sua voz, só rimata sozinha Sou coral e ninho com botão nos meus olhos, eu só enxergo linhas Tá pra entender como nós faz? Sabe por que eu sou mais branco? Você é o gato preto, então eu sou o gato branco Uma hora ele vem falar que vai me matar e outra hora ele vem todo parente Eu acho que esse MC nunca tá pra frente Porque ele morreu logo com a boca nozão e curiu O Barreto quer me matar? Acho que ele saiu lá do bonde do girassol Não é bonde do girassol, não vem cá com filosofia O que você fala que é bonde, eu levo como minha vida Você tá me entendendo, parceiro? Então separa Se for um guri nós vendes, cê quer babar o cara Mas mano, sinceramente, tô ligado, mano Agora é o CCM, eu sou teu cara Porque você não o desculpa, todas as suas divas são felizes E esse cara tá falando o quê? Sinceramente, mano, agora eu passo Até acabar com a malvarela porque eu não tava com o meu espaço Vai tomar no olho do seu cu Cê é verdadeiro Se eu pareço um guri, tem que babar ele Tô me babando primeiro 3, 2, 1, de mais! É o que você fala que eu tô mandando o cu Sinceramente, me assistiu a pimenta É o Barreto, se fudeu Só que sua cu Hoje eu não trouxe a pimenta Sinceramente, agora cê sabe que cê se engana Eu dou de trapéu, pulei seu buru Minha pimenta é bem chicana Parabéns, não é sujeito homem Sem rimar por bens E não fala do guri na rua do Johnny Melhor que eu Eu acabei com a sua vida Eu gostei muito do seu flow Mas cadê sua rima aqui? Mas cadê sua rima que eu tô mandando o cê já vai ver depois Quando eu tô rimando, cê vai se fuder Você que é pra lá, mano, só vem tudo meu pão Eu faço verso que na humildade que eu vivo Vai ser de uma verdade Trouxe bom pra cumprir com a vida de ontem Vem, 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 vem Rapá, é desse jeito que você vai explodir o pau da porca pra rimar Entendeu? Sempre fudeu É desse jeito que sempre vendeu Mas cadê sua rima foi homofóbica Por isso mano cê vai se fuder Mas segue a ver Não tire o pau da boca das amor Lá bruta o rima bem mais que você Então vem por nós que alguma nós Vieta entre o tempo da escola Mas você só ganhou com rima Que não foi da hora Obrigado de coração mesmo a todos Pelo apoio e pelo carinho rapaziada Rumo aos 520 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 Ou um top 15 MCs que você mais gosta Aqui do canal RimaSoloHD rapaziada E deixe nos comentários O que eu preciso melhorar no conteúdo Qual batalha que você mais gosta E quais batalhas desconhecidas Que você acha que merece reconhecimento Aqui no canal RimaSoloHD rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou RimaSoloHD aqui